Música A Prefeitura da Capital apresentou hoje a atualização do aplicativo Tri Porto Alegre, que permite ao usuário do transporte público acompanhar em tempo real a localização das linhas de ônibus. Pelo app, o passageiro também poderá consultar características do veículo, como acessibilidade, por exemplo, e confirmar quais linhas passam no ponto desejado. Para isso, 100% da frota passa a contar com localização via GPS. O Tri Porto Alegre está disponível para download tanto na Apple Store quanto no Play Store, sem custo. Música Tatiana trouxe a filha Juliana, de 14 anos, para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Elas vieram até a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, que está promovendo o Ação Jovem. A iniciativa oferece mais de 1.400 vagas nas 27 agências da Fundação. Eu fiz estágio na Caixa Econômica Estadual, a extinta Caixa Econômica Estadual. Com 14 anos também já iniciei. Da mesma forma que a filhota gente no mercado de trabalho. Exato, exato. Aí quando eu soube da ação, eu a convidei para participar e ela aceitou de pronto. Eu quero administração para poder começar. A gente pede para que os jovens que estão à procura de uma oportunidade de trabalho venham até a agência, procure a agência, entre no nosso site. Lá você vai ver quais os municípios que estão participando. Independente se não estiver participando, se alguma agência não está participando e tem várias, procure também. Hoje é um dia de empregabilidade e é importante. A gente quer agradecer também aos grandes parceiros, às empresas que estão nessa mobilização no dia de hoje, junto às agências recebendo os jovens que procuram uma oportunidade. No primeiro trimestre de 2019, a taxa de desemprego na faixa de idade entre 14 e 17 anos chegou a 44,5%. Já entre 18 e 24 anos, subiu para 27,3%. Há muitos jovens como Juliana à procura do primeiro emprego. Por isso, uma dica importante é investir na qualificação. Busque o diferencial. A gente sabe que hoje o grande número de empregos é na área do comércio, da indústria, auxiliar de escritório. Mas busque sempre a qualificação porque novos desafios estão vindo, principalmente na área da tecnologia. Então busque se informar, busque se qualificar nessas áreas. O Rio Grande do Sul continua sob influência de uma massa de ar seco e frio. Amanhã desta quarta-feira, teve várias regiões marcando temperaturas negativas e congeada. A tarde será de tempo aberto, mas as temperaturas não sobem muito e volta a esfriar com força durante a noite. Alguma nebulosidade pode ocorrer nas regiões leste e central. Em Porto Alegre, o dia é seco, frio e com vento moderado. A temperatura varia entre 4 e 13 graus. Em Santa Cruz do Sul, na região central, a mínima cai a 1 grau e a máxima não passa de 14. Em Rio Grande, no litoral sul, os termômetros ficam entre 7 e 12 graus. A Deise sofre de uma doença genética rara. O corpo dela não produz uma enzima responsável por quebrar o açúcar no organismo. Por isso, tem problemas nas articulações, na coluna e na visão. Sintomas que foram progredindo da infância até a idade adulta, quando finalmente recebeu o diagnóstico correto da doença. Era a mucopolissacaridose tipo 1. A partir do momento que o organismo passou a receber essa enzima, os sintomas foram se amenizando, a doença estabilizou. A única coisa que é mais complexa é porque não transgride. O que aconteceu até o momento do tratamento vai permanecer pelo resto da vida. Porém, a evolução da doença é mais lenta. Mas é possível que, em breve, pessoas com doenças raras, como a Deise, tenham outra opção de tratamento, graças a uma pesquisa do Centro de Terapia Gênica do Hospital de Clínicas, realizada por professores e alunos da URGS. O que eles fizeram até agora foi retirar células de pacientes e trocar o gene com mutação por outro normal. A chamada edição de DNA deu resultados, até mesmo quando testada em animais que tinham a doença. A pesquisa iniciou em 2014 como parte da tese de doutorado da Rose. Os resultados até o momento são pré-clínicos, são apenas em células, em vitro, em vivo apenas em animais, em um modelo animal, mas a conjuntura atual mostra que são resultados bem positivos e esperançosos que a gente possa, inclusive, já almejar alguns resultados clínicos ou um ensaio clínico. A fase pré-clínica da pesquisa encerrou no ano passado. Agora estão sendo feitos testes para confirmar a eficácia e a segurança. Se tudo continuar dando certo, a expectativa é de que em dois anos seja possível fazer estudos clínicos, ou seja, aplicar essa nova terapia em pacientes. O que se espera é que com a edição de DNA seja possível até mesmo reverter sintomas. Os tratamentos que existem hoje melhoram diversos aspectos da qualidade de vida dos pacientes. Mas, por exemplo, um dos problemas do tratamento é que ele não atinge o cérebro, que é um aspecto importante da doença. Então a gente espera que esse tratamento que a gente está desenvolvendo agora consiga, inclusive, melhorar a parte cerebral da doença. A ideia é que isso seja um tratamento que possa ser feito uma vez só na vida e isso perdure pela vida toda do paciente. E é uma esperança de, além de ter uma vida com qualidade, talvez ter a vida normalizada com essa modificação de genes. Os trechos entre Lajeado e Estrela nas BRs 346 e 351 e o de Itabaí ao acesso ao Monte Negro nas BRs 386 e 392 devem voltar a ser de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Até então, o atendimento é feito pelos Pelotões Rodoviários Estaduais de Cruzeiro do Sul e Teutônia. Começou desde 2016, quando a União não mais assumiu as responsabilidades sobre esses trechos, devolvendo ao Estado. São dois segmentos, um aqui entre Lajeado e Estrela, outro entre Itabaí e o acesso ao Monte Negro, no qual a União, deixando de ter a competência, passou de volta ao Estado. Tanto a parte de conservação e manutenção da rodovia, quanto o atendimento de ocorrências, sejam acidentes ou a questão criminal. Agora, no início de 2019, com a CCR assumindo a parte de manutenção, devolve-se à União algumas responsabilidades. Então, no primeiro momento, desde a metade de fevereiro, a concessionária passou a ter o atendimento todo, a questão de recuperação de pista, de sinalização, limpeza e tudo o que advém disso aí. O que ficou para trás foi a questão da parte de atendimento de ocorrências, no qual é necessário que um documento seja assinado a nível de Brasília, devolvendo para a Polícia Rodoviária Federal fazer. Segundo o chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, com sede em Lajeado, a unidade está pronta para reassumir os trechos. A espera agora é pela assinatura de uma portaria que está pendente em Brasília e que até setembro deve ser assinada. Essa portaria define as circunscrições de cada unidade. Assim que essa portaria for assinada, assinada em Brasília, a delegacia aqui está em condições...